O que é que você está colocando na internet dos outros, irmão? Quem está animado de quem você não pode, vai gastando você pelo telefone, vai gastar você, irmão. Pessoa atenção, irmão. Vai tirar esses negócios assim, tá falando que não vai tirar, vai fazer brincadeira, parceira? O que está falando? Preste atenção no que você faz, irmão. Preste atenção no que você faz, não interessa quem está falando não, irmão. Preste atenção no que você faz, irmão. Preste atenção no que você faz, irmão. Bom dia. Olá, doutora Alice Galiano Pereira da Silva. Olá, meu nome é Lourivaldo Delfino, morador aqui da rua Adriano Gonçalves, 111, Jardim Tietê, São Mateus. Moro aqui há mais de 30 anos e não vou me mudar daqui. Eu vou mostrar agora para a doutora Alice Galiano a verdade, a realidade e dizer para a nobre juíza que a senhora errou. Eu vou mostrar para a senhora quem realmente é bandido e quem realmente é cidadão comum. Doutora Alice, a senhora promoveu aí uma injustiça grande com a minha pessoa. Tenho certeza absoluta que a senhora não sabe a nível de realidade o que vive esse cidadão que vos fala. Eu faço uma luta como cidadão comum desde 2009, depois de uma enchente. Eu assumi a responsabilidade de seguir em frente sem política, sem sacanagem, sem pilantragem. Comecei um trabalho junto com a polícia civil, com a polícia militar, com a guarda civil metropolitana, cobrando os gestores. E eu começo dizendo, doutora Alice, que exatamente aqui, exatamente aqui existia um casarão. E aqui era ocupado por uma pessoa do Partido dos Trabalhadores, filho dessa senhora aí que você está vendo, que é conselheira da saúde aqui na região. Graças a Deus o canalha foi embora. Conseguimos tirar ele daqui. Aqui é uma área de enchente. Exatamente nesse ponto, enche a rua Adeno Gonçalves, enche a rua Edson Mendo Leitão e enche a parte lá de baixo. Não é aqui que estoura a enchente. É lá embaixo, doutora. E eu vou mostrar para a nobre doutora. Mas antes, deixa eu dizer uma história que é exatamente o processo que eu falo. Posso ser preso por quatro meses por falar a verdade. Repito. Posso ser preso por quatro meses por falar a verdade. Doutora, a lei 9840, que prevê atos contra a corrupção, essa coisa aí da lei, que mudou a lei 9504, é a lei que eu me baseio. E a resolução 22585, que eu também me baseio. O fato é que os partidos políticos e os políticos usam a máquina administrativa para punir o cidadão e calar o cidadão. Mas ninguém vai me calar. Aí vem a realidade. Por que que essa senhora Gilvani, do posto de saúde, é bandida? Por que que o marido dela é bandido? Exatamente, agora a senhora vai entender por quê. Tá vendo a foto desse cidadão? Esse cidadão é ex-vereador de São Paulo, Ari Fridemba. Esse cidadão conseguiu uma emenda a pedido nosso para aqui, a OBS Jardim Tietê 2. Pra quê? Pra melhoria contínua do processo. Só que nós também conseguimos que uma obra se iniciasse na OBS Quarto Centenário. Antes, doutor Alice, deixa eu dizer uma coisa. Não sou candidato a nada, não sou político e com todo o respeito, eu odeio política. Eu me baseio na lei, na justiça, em pessoas como a senhora, pra interpretar e seguir em frente, mesmo errado, por quê? Porque eu não sou jurídico, eu não preciso de advogado, eu só preciso de ser verdadeiro. E aqui, e por conta disso, por conta dessa obra no Jardim Tietê 2, O vereador, então, da gestão anterior, Ari Fridemba solicitou que a gente encaminhasse ou indicasse uma outra OBS para que fizéssemos o quê? Transferir a verba de 100 mil reais para a OBS, que precisasse. Nossa amiga Morgana, que foi, que foi, aí, testemunha, falou sobre isso, mas a senhora não deu ouvidos. Até vídeo de calcinha eu já fiz, nobre vereador, nobre juíza, pra mostrar que eu não sou homofóbico, que eu não tenho nada contra mulheres. Eu cobro todos os vereadores. O fato é que, por conta dessa emenda, doutora, descobrimos, sem querer, eu não sabia que Gilvani era casada com Fábio Rodrigues, assessor do jurídico, até hoje, há pelo menos três mandatos da vereadora Juliana Cardoso. E o que aconteceu com a nossa emenda? Fomos até a secretaria, fomos até a secretaria da prefeitura para fazer, vingar a emenda, que era para comprar equipamentos para a OBS Recanto Verde do Sol, doutora. O fato é, Gilvani não fez nada, perdemos a emenda, e na verdade não foi nós que perdemos, nobre doutor Alice, quem perdeu, foi o cidadão. Repito, não sou político, não sou partidário, sou um cidadão comum. Levantamos todos os problemas e naquela época ocorreu a mudança. Aí veio a Fundação ABC, aqui para a gestão de toda a área de saúde. Doutora, eu era conselheiro aqui na UBS de T2 porque não tem salário, é voluntário. Todo o trabalho que eu faço, faço questão de dizer que sou voluntário. Não ganho um centavo de ninguém e não aceito um centavo de ninguém. Quando a Fundação ABC veio, descobrimos uma máfia. Uma máfia que envolvia Gilvani, uma máfia que envolvia aqui a UBS Quarto Centenário, do lado de lá, aqui da profundidade, a três quarteirão. Uma máfia que envolvia o TGT2, uma máfia que envolvia a UBS Recanto Verde do Sol. Descobrimos isso e solicitamos até, doutora, até, até um sem-teto, tá? Estava ganhando dinheiro na Fundação ABC. Mas nós precisávamos de alguma coisa que formatasse, que desse propriedade às nossas denúncias. E descobrimos, além desse sem-teto, Osana. Essa foto que você está vendo. Osana foi trabalhadora da subprefeitura de São Mateus, aqui na região, na gestão interior. Ela saiu da UBS, de São Mateus, e Osana está trabalhando onde, doutora? Na UBS Recanto Verde do Sol. Conseguimos tirar Gilvani de lá por denúncia. Por denúncia de gestão incapaz, gestão incompetente. E, ao invés deles demitirem Gilvani, fizeram o quê? Gilvani veio aqui para a UBS Quarto Centenário. Exatamente aqui do lado. Também denunciamos, porque na UBS Quarto Centenário, tem gente do partido, tem gente casada com gente do partido que pertence ao governo do estado, tem gente que não era para estar lá, está. Solicitamos de novo a exoneração de Gilvani. Conseguimos. Gilvani, graças a Juliana Cardoso, está onde agora, doutora? Está na UBS. Jardim da Conquista. Fato, retrato, registro. Aí eu questiono a vossa excelência, a nobre, a nobre juíza. Quem é o bandido? Eu denuncio. Eu falo com a caixa de som em frente à Câmara de Vereadores, doutora. Mas eu falo com a caixa de som baseado na resolução da Tribuna Livre. A Tribuna Livre, que lá tem o nome de Tribuna Cidadã, é o quê, doutora? É uma resolução do ex-vereador já falecido, Rogério Fará. Não sei se é Eduardo Fará ou é Rogério Fará. E toda semana nós fazíamos a fala, até que tiraram. Só que, doutora, antes de falar com a caixa de som, a gente leva encaminhamentos, ofícios, solicitações aos vereadores. E é o tema lá na frente. A pedido do gabinete da presidência. Eu faço um trabalho de rua, conquistamos toda a melhoria contínua aqui do processo. E acontece o quê, doutora? A senhora agora dá causa ganha para essa cidadã. Bandidos, marginais. Aí eu pergunto para a nobre Alice, cadê a nossa obra? Até o pátio de obra saiu. Só que eu faço questão de mostrar aqui, inline, porque não estou online. Aquele farol lá embaixo, doutora, aquele farol lá embaixo, foi conquista da comunidade, graças ao nosso trabalho. Aquela praça, que não era uma praça, foi conquista da comunidade. Essa praça foi conquista da comunidade. Essa via, que tinha aqui um universo de 10 a 20 caminhões por mês de entulhos, não tem mais entulhos. E a obra aqui, que era para ter começado, está aqui, cadê a obra? Eu não espero e nem quero convencer a juíza de que eu sou melhor que ninguém, não. Eu falo besteira. Eu sou cidadão comum. Não sou político. Não ganho dinheiro de ninguém. Mas eu estou colocando aqui, nobre excelência, nobre juíza. A senhora foi injusta comigo. Qualquer bandido, qualquer marginal, qualquer matador, qualquer cidadão marginal, tem direito ao quê? A dignidade. Doutora, tiraram o meu salário esse mês. Eu tenho praticamente 60 anos. Tiraram esse mês, bloquearam na fonte pagadora o meu salário. Tiraram minha dignidade. Estou vendo o seu reverto, porque eu sou aposentado. Eu não ganho dinheiro de ninguém. E agora a senhora quer tirar a liberdade. Doutora, eu fui mandado embora de uma empresa por um deputado que não era meu patrão. Prejuízo, 70 mil reais. José Aníbal fez acordo e não me pagou até hoje. Ainda por cima, é político. Agora, o Ronaldo Godeguesi, assessor de Toninho Vespoli, também denunciou, e eles ganharam, porque eu não tenho advogado. O que eu tenho, eu sou obrigado a arrumar, por quê? Porque não tenho saída. Mas eu não pago nenhum advogado. E agora, se tirar minha dignidade, tirando meu emprego, tirar minha dignidade, tirando parte do meu salário de aposentado, nesse momento que todo mundo está ganhando aí do governo, incentivo para não passar fome, e agora a nobre juíza quer tirar minha liberdade. Eu vou morrer, doutora. Eu sou passarinho. Ninguém vai me prender. Se me prender, eu morro. Porque eu tenho família. Eu tenho esposa. Eu tenho filhos. Eu só estou nessa por uma obra. Não estou nessa por política. Não sou político. Volto a repetir, conquistamos um farol, conquistamos duas praças, conquistamos a retirada dos entulhos, conquistamos uma obra. Só que a obra parou. Então, doutora, eu estou provando para a senhora e mostrando quem que é o marginal, quem que é o bandido, quem que é realmente aquele que está sendo sem vergonha, safado e pilantra. Quem é que está ganhando dinheiro? Quem é que está perdendo dinheiro? Muito mais do que isso, quem é que está fazendo o certo? Quem é que está fazendo o errado? Doutora, chama a sua atenção, chama a sua consciência, chama a sua justiça, e digo sem medo de ser feliz. O meu trabalho é baseado no homem lá de cima e na justiça. Você pode não acreditar em Deus, tudo bem. Você pode não acreditar na justiça, tudo bem. Mas vai acreditar em bandido, doutora? Então fica na sua consciência. Essa é a injustiça promovida à minha pessoa. Não sou a melhor pessoa do mundo. Falo muita besteira mesmo, porque eu não tenho saída. Eu tenho que me colocar no foco para que essas pessoas apareçam e que seja feito o que deve ser feito. Só que isso não está acontecendo. Doutora Aline, conto com a sua compreensão, conto com a sua justiça, conto com a sua maturidade, conto com a sua sabedoria. E convido, vossa excelência, a vir aqui. E eu vou mostrar para a senhora com quantas letras se faz cidadania de verdade, sem política, sem ganha nada de ninguém, e melhor ainda, ajudando as pessoas sem pedir nada em troca. Espero que a senhora tenha entendido o recado e espero que a vossa excelência venha aqui tomar um café com a gente. Um bom dia para a senhora. Um bom dia para a senhora.